Bom dia, eu sou o Enzo e essas são as notícias do Colégio Paraíso. Com a pandemia do Covid-19, muita coisa mudou no mundo todo. As pessoas precisaram ficar em casa e tomar alguns cuidados para que o vírus não se espalhasse mais e as pessoas não ficassem contaminadas. Esse vírus é tão perigoso que pode levar à morte. Muitos estabelecimentos comerciais tiveram que fechar. Agora, depois de alguns meses, estão retornando às suas atividades. As escolas também tiveram que fechar suas portas. As escolas continuaram com o ensino remoto, onde as crianças continuaram a fazer suas atividades em casa. Em São Bernardo do Campo, as escolas esperam a decisão do prefeito para reabrirem. Sabemos que o risco da contaminação é grande e, por isso, alguns cuidados são importantes e necessários para essa reabertura. Agora, Caio continuará com os métodos de prevenção. Olá, e para que essa abertura aconteça, vamos precisar de alguns cuidados, como chegar à escola e medir a temperatura, uso de álcool em gel e uso de máscara para funcionários e alunos, higienizar as mesas todo dia depois das aulas, para a saída, vamos controlar em turmas, para não ter aglomerações. E isso, vamos ter um mundo mais melhor. Obrigada. Tchau, até mais!